E aí Bora até tocar musiquinha Fazer a volta Não é lá Vai cair muito ruim Vai te pegar Opa, tá show de bola isso Então, papinha do canal, ela tá seguindo e tu só na casa, eu tô vendo ela levando Ela já editamos, ela tá toda sangrada, já fugiu, fugiu agora Já fugiu Foca nela, que ela vai fugir e a próxima flecha ela cai Vai Peraí Dana Ih Tá lagando Tá O problema é o piteiro que tá Muito embicado pra baixo Frente Vai, e agora? Ai, ai, ai Ah, focou em tudo de novo, pronto Agora, vai Atrás Peraí, perdi o foco dela, peraí Atrás Ai, ai, pronto Pô, tá Nossa Ih, tá lagando, tá travando tudo geral Ai, meu deus, quis o foco Cai, minha filha O piteiro aqui não dá de sua estamina não, voa não precisa correr não, quase não desce Nossa Ela tá toda machucada Nossa, ela tá toda sangrada, mano E não caia, bicha Ela vai cair Vai cair com 10, 15 de loiro Tô fazendo a volta pra poder não cair ruim Ai Ih, quebrou a minha coisa Vou colocar o meu no teu inventário, vê se Pega no piteiro Peraí Só consigo Ela tá fugindo Vai repousar Será que ela vai dormir ali? Ah, ela bugou bem ali, ó E só tenho 9 flechas também Eu boto a flecha Calma aí Mais flecha, pega também Quando ela foge, é praze de pouco tempo, ela praém Vê se acertar ali Vê se acertar ali, ela tá bugada na tua esquerda Vê se consegue acertar Esquerda Esquerda Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Ali, ó Aqui na frente, ó Na frente do piteiro Ela tá tentando atacar alguma coisa ali, ó Os comp, ó Pra poder Ó Acho que ela dá aí Se não compra e vai matar ela Quando ela cair Atrás de tu Ai, meu Deus Que dificuldade Cai, minha filha Vai Depois que eles inventaram esse negócio dos passarinhos fugidos Os bichos fugirem Acho que caiu, caiu, caiu 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 Aí que a música parou Caiu 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 Nossa Senhora Tem, eu sei que o narcótico não vai precisar, mas pega aqui no piteiro Tem nove comigo A mesma que ela baixar muito o torpor Eu tenho Narcótico eu tenho aqui Só falta arrumar é uma primezinha Ah, tu tá de boa Carne Vou matar a águia por ali por baixo Aí tu fica esperta Porque pode acontecer duas coisas Ou eu morro Ou Algum bicho te mata em cima É melhor recuperar o piteiro, tadinho Ele tá mal? Ah Ah, tô sem carne dentro dele Eu tenho que matar alguma coisa Tem estego aqui, mas o estego morre pro estego Tem que pegar uma galera abaixo Dá um giro nela ainda, outro giro voltando nela cai Olha aí Olha um cara de piteiro passando aqui Agora eu vou que ele me ajudasse Vê se ele responde no local Agora o pior que eu possa me perder de tudo, tá ligado? Toda vez que eu saque dessa montanha no caixa o cara de volta Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar aqui Vai ser ela Mas vou chegar rodante Espero que você já leve ao baixo Tem logo dois Nossa, eu tô bem quarenta-quarenta mesmo Ah, então tá de boa Preciso comer fruta, 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 fruta Nossa, eu tô com um tiquinho de vida só Tu tava apanhando no lugar do piteiro, eu acho É Deixa eu ver se eu me recupero aqui Eu posso estar vindo atrás de mim ali, duas águias Eu preciso carregar a estamina Vai, vai, vai Antes que ela chegue Três, dois, um Um, foi Três, dois, um, foi Tem uma me focando Vai ser essa aí Essa aí tá pior que eu leve ao alto Vem lá Acho que eu peguei logo a pior Não morre, ó Não morre, bichinho Não morre Não morre não vou não, mas Pode morrer o piteiro Vai, Raga, vai outro giro piteiro fila da mãe Que lag da peste Melo apertando o C É, deu uma lagada agora Geral Geral A raga apareceu na minha Atrás de mim O ruim que a estamina dele desce muito rápido quando gira Lá vem, ela vai bater em mim essa fila da mãe Batei uma vez Leve 80, ó Mas vai morrer Melhor ainda que vai dar um monte de prime Uma rodada foi Uma rodada voltou E tem uma fogueira aqui onde eu tô, ó Quebrei a fogueira Tem jogado? Não, isso que é sozinho Acho que eu acho muito difícil Pode ter aí que morreu Aê, Mateidica Aê Agora é só com meia lá Ih, só deu uma prime, fala sério Que isso, não acredito Deu cinco Acho que já Já levanta Dá um Pra se o piteiro pousasse era bom, pousou Até upor ele, hein Deixa eu botar vida Se ele não comer a prime, safado Se ele não comer a prime, safado Me vê, grita Ah, tive já Aqui, ó Tá aqui Tá aqui Vou descer Ficar bem pertinho Que a gente só vai tirar e jogar dentro Tem cinco prime Pera que aqui tá frio, viu E pega um de carne também Que de repente, se é pra mim não der a carne vai Bora lá, vamo ver Deixa eu ver como é que tá o bagulho marrom Ixi, vai dar não Pega a carne dentro da águia aqui Vai ter que tomar com o level 1 Assombrado mesmo Depois a gente pega uma melhor Mas já comeu quantas Acho que vai sim Vamo torcer Lá comeu quantas carnes? Acho que ela já comeu umas duas ou três Mas só tem cinco Tem carne que eu vou buscar então Então ela comeu duas Deixa a carne pra precar o santo Ah, então eu vou buscar outra A salta aqui na rodada Não é que eu achei uma Foi logo 80 Se fosse a level 8 Duas rodadas ela morria Aí eu tinha tirada a prime chegada, né? Bora piteira, esse piteira é todo bugado Pode posar na montanha Vai ter prime de dele Tá logo e joga lá Tá Eu vou agora botar Um pouquinho de stamina Porque nada dá treta E ela vai lá dentro E agora vai Vai pegar 49 level Vai pra 150 de boa E tu tem cela? Não Ela vai ter que ir seguindo a gente Desdomar do xinguiling é fogo É Vai sem comida no bolso Sem cela Mas é assim, né? Domando águia na vida louca, ué Assim que é bom E achou logo uma level 100, ó Na vida louca Eita lag Olha só Fui para lá nos cafundel Nossa, de novo? Eita coisa alagada Ô minha filha O que o lag pode ser O nome dele Luigi baixando alguma coisa não? Não, não Bom, ele tá vendo o vídeo só É Tem uma árvore ali, vou pegar madeira Fazer uma fogueira Fazer uma fogueira Acho que eu não tô nem perdendo muita vida Deixa eu ver aqui Tô perdendo devagarzinho Acho que tá bem lento Descendo um décimo por segundo Aí eu como aqui o resto das frutinhas que eu tenho Eu não tenho nenhuma arma aqui Nenhum machado, nenhuma lança, nem nada Porque se alguém descer aqui pra descer o sarrafo na gente Ah Cadê tu? Caiu foi morreu? Não Não Eu fui descendo um pouco mais pra pegar outra árvore que tinha aqui E bugou ou não? Não Tô subindo de novo Pera aí Ops Adrica É baile de favela Adrica Vai ficar lindo no meu vídeo essa música Não tá gravando nem avisa Ah, não é? Precisa avisar? Claro Quanto acontece essas tretas loucas aí A gente tem que gravar, né? Ai, mas tá lagando 3 fps Meu Deus do céu É que a gente tá do lado do gelo O gelo tem muita textura Toma no gelo no lago Aí que tá Então é luz vendo o vídeo mesmo Quando a moleque tá assistindo o filme que eu tô jogando no ar Depende do servidor, eu fico voltando o dia todinho Boa Boa E que vem a luz Que vem a carne que eu tô morrendo Pum Uff Vamos sentar do lado da fogueira Porque Precisamos Mas eu já tinha colocado o botão assar agora Vou botão sentar Ixi Eu tô com mais que o pé da fogueira daquele Você vai fazer churrasco de piteiro aí em cima da fogueira, cara? A porra Que isso Eita, cara Que foi, maninho? Vou morrer Nossa, mano É um bicho louco aqui Cuspiu o ócio do anemim, mano Todos esses anos na indústria e tal Rapaz Isso nunca aconteceu, né? Esse fogo deve tá gelado Eu não tô sentindo calor não, tô com frio do mesmo jeito Ah, eu tô com frio, mas não tô congelando Não tá aquele bloquinho de gelo Pra mim tá dando bloquinho de gelo Tá? Chega mais perto Ah Agora ficou o floquinho Ó Deita assim do lado Não vira o floquinho É porque eu deveria tá com o sangue gelado Aí esquentou, tá ligado? Eu vou botar essa roupinha que tá aqui dentro da minha águia Porque já ajuda Tem uns corinho aqui Eu vou fazer roupa de couro Eu acho que eu nem aprendi ainda Aprendi nada Aí a gente aqui de boa parece uns caras aí Que mata a gente, mata a águia Pá pá É só tirar a roupa Se matar pelado é ban Só tirar a roupa, já sabe né? É Mata pelado é ban Não pode matar pelado Aquele miserável Eu já tô recuperando a vida Agora só falta Eu já tô foda de vida já Só falta a águia levantar e a gente ir embora pra casa E eu soltei um barro Escuta aí Aquele barro assim de leve Aquele barro assim de leve Ah no que ter Tem luva e sapato Ai 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 Deus Aquele velho barro assim de leve Aproveita e faz um ferrinho aí Ali ó e taca dentro da águia que a gente já leva né É boa ideia Pra fazer ferramenta e qualquer coisa que necessite E já que ela vai só seguindo A gente faz ela de burro de carga pra carregar as coisas Ó lá em cima um pedão lá Aqui tem uma pedra já ó Eu vi Mais uma só radar eu acho Sem metal 100 Falta um pouquinho só agora hein Olha o cara da CMDH lá doidão Passou pela gente ó Eita ela tá foda Tira ferro que pode ficar assim não Bota a alcinha ó Pegou na alcinha ela já fica lenta Pode descartar Isso aí tá bom Tá cheio de base de farm lá em cima do vulcão Tem uma aqui bem em cima da gente ó Eu não quero nem chegar lá Eu já fui lá já tem base com o 4 sai tudo Não É um treta aí no vulcão não É proibir treta no vulcão Tomara Não porque eu tô meio Traumatizada né Do outro server Aí quando ela acordar tu bota ela pra ficar neutro e a gente vai simbora Se alguém bater nela ela fica brigando até A gente voltar pra pegar Eu vou jogar fora essas coisas aqui Porque senão vai ficar muito pesado pra você me carregar Vou até esvaziar aqui o peteiro Tô com a roupa aqui boiando Joga fora a roupa Matinho, matinho, matinho Vibra não precisa Vai roupa Vai vai na fé Vai na fé que dá Ih já levantou já Já levantou Então Pegou quanto? 40 149 Ah então pegou 100% Então pegou 100% Vou aumentar aqui o inventário Você vai ficar de que engordou né Arrentava isso Argentina Ah lembra do argentino penoso? Argentino penoso Por isso que você lua galinha se morreu Eu fui por 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 Pegar a carne aqui Esse Seu bicho tá Queimando a pato É Não A mão não Ó Tô botando ela pra me seguir que ela segue meu personagem porque eu tô pilotando fica mais fácil Só vim pra baixo É o Ticate ela já vinha atrás de mim já E ela já tá neutra deixa a prova da vestígios de evidência tá vindo tá coitada tá chapada tá bem devagarzinho tô comédia do teu flick aí tô aí tá botar longe pra caramba mesmo e daquele famoso crash de letrinha branca já deu uma farmada né vai voltar com o recurso para a base está muito bem andando sem correr ela tá na vida louca assim que é bom ainda ainda ficou deu 98 o jogo travou não cai foi não até agora não eu tô travada agataria braço aberto e o piteiro também o rei achar no jogo vai achar a reza para tudo morrendo na barra e já é tu já fica apertando j já para lá te seguir o piteiro também ele crashou foi que eu disse tela branca oh my god aperta j aí que eu vou dar o que aqui ele vai me jogar fora do jogo apertando j então saiu eu já sei quando fica ficando assim porra ele vai ficar um dos dois e agora direto comigo e com o demo lembra demais tomando quadros então autos creche louco morreu ai meu deus cair mas morreu ainda não morri 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 ai meu deus nasce na base que eu acho que eu vou morrer não que eu vou nascer no chão o jogo vai botar no chão vivo minha nossa mãe vai ter tanta treta a gente morreu caraca nada só na assina né manda o alô total no vídeo oi vídeo oi da minha vandinha você precisava ver o que a gente aprontou aqui no dia e servidor estamos no cérebro da fg a espalha barco não manda eu morri tem paraquedas a neta de preparada nisso da sua paraquedas em hora só para né que a gente é pelado a gente quase não tem nada vem que vai fazer não vai embora com a roupa sei lá nem pensei mas não é assim mesmo não mas ó quando eu sair para ir buscar uma águia eu tava pensando em me achar uma ali perto do da encontro ali da da praia com gelo ali sabe eu não tinha em mente que eu ia parar lá na montanha o que que acontece mas tá no lugar bom acho que não vai acontecer nada de não tem bicho lá não tem não e agora tá no neutral e o peter tá no neutral vão ficar brigando lá até a morte e morreram gigantossauro vai chegar lá e vai comer todo mundo vai nada para tem outro bicho para ir para lá é outra aventura contra gigante não não dessa vez não aqui tem gigante não né o tempo o que não tem no outro lado é daquele que tá jogando as 30x né ela não e o cara matou meu do do rex com a foi que ela precisava pisado pisou piso aqui ele via se falar nisso ele não me deu o meu presentinho eu vou cobrar vou cobrar um presente eu vou cobrar um presente safado noobzinho uma vocês estão me cara sério vocês estão devendo um dodô rex para o demo um dodô 120 tava cuidando aquele bicho com o maior carinho lá os caras parais pisam no coitado dropon 112 na frente da base lá do barquinho aí eu fui tomar e errei de um murro né eu digo eu vou dar uma mais não só que eu dei um murro a perda da efetividade deixa eu falar hoje eu tinha dado fruto para ele acordado aí será que aí que que acontece bixi você conseguiu acordar ainda tô no land escape sub level o jogo fechou toda demora tem que carregar tudo de novo do zero ele sem a quando a tela branca com aquela letrinha no meio do treta lá aí ele nasci tô caindo e tabaco da peste vou morrer muito alto o lugar na pedra morri morreu ferrou e agora a gente vai precisar da ajuda de alguém e quando ele vai de jacara e falta faz um paraquedas tanto rapaz eu vou até pô no vulcão então eu não chego lá aqui não do modo não que o repito corre mais que o cara não agora o jogo travou na morte morri crachado a apareceu bagulho agora olha tem uma cama lá no meio do nada quem botou a cama do vitão escutando agavando atrás de mim aqui ó nasce lá no vitão de repente tem uma águia lá que o centurião do amor e tá ela e aí você vai eu pego roubado e vamos embora porceli com tudo na turista hoje a gente roube depois devolve tenta para levar para carregar o cara quando for para voltar a chegar tá tudo raidado imagina boa ideia mesmo isso deu nosso novitão vai ganhar dele e vai-se embora a casa de pedra ainda aqui ó deixou a porta aberta e tem permaga aqui ó 117 o a gente me ou vamos embora o céu e com tudo e aí evitam valeu aí pela águia joga de volta o pau do peso nela e não importa não importa que eu vou no vulcão voando em vez de até aí só falta o jogo crachá e eu perdi a h do vitão aí é dois trabalhos voltar e domar um outro ai meu deus céu que loucura cadê a porcaria da do piteiro que tava correndo atrás que droga eu tô descendo lá na água agora se não for uma selvagem eu tô lascado a anel da gente tá os dois corpos aqui ó um do lado do outro morto então corre pode dar porque sempre quando a gente chega o negócio some ae muito bem olha só quem tá chegando gente que aventura morremos mas no fim deu tudo certo pelo menos não perdemos os bichos e o argentino penoso chegou a sua nova casa né meu querido foi difícil foi tenso mas conseguimos conseguimos domar nossa águiazinha aqui pra gente poder pegar nossos recursos e começar aí a melhorar as nossas coisas tá bx você tá aí acho que não bom galera então vou finalizando o vídeo por aqui bx deu uma saídinha acho ou ele caiu não sei sei quem não tá respondendo então quero agradecer o bxd super beijo pra você que me ajudou aqui nessa aventurinha louca e muito vida louca mesmo realmente mas conseguimos aí a águia e tá anoitecendo e eu vou deixando para vocês um super beijo e até a próxima aventura aqui no ar que survival evolved galera tchau 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 t